Vai andar maior, compadre, vambora Live do Filipi, compartilha pra geral, hein Manda pra geral Comentem aí se o som tá legal, se vocês tão ouvindo legal, tá bom? E vamo que vamo Ó o pagode Lá, 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 lá Ê, lá, 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 lá Lá, 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 Eu não sou feliz Alma da emoção Pra ser minha razão Vem ser minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que o meu coração cresce muito Lá, 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 lá Lá, 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 Pois assim, mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque nosso amor é voraz Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá o calor Aí não respondo por mim Possuo você sem pudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu corpo já incendiou Com o fogo do nosso amor Porque nosso amor é nuance É calor, é tara E essa loucura não para Da sede só de imaginar Acende o meu corpo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara Com o fogo do nosso amor Ô calor E essa loucura não para Da sede só de imaginar Acende o meu corpo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Você que tá em casa, bate na palma da mão, vem! Vim tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer É paixão, pode crer Me entreguei sem querer Bora! Isso é paixão, pode crer Isso é pagode, hein! Sempre é bom ter você É paixão, pode crer Sem querer Sem querer A noite é nossa cama, é o nosso lar Na madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar com você Vim tentar te dizer É paixão, pode crer Alô, pagodeiro É paixão, pode crer Vem, pagodeiro Tá cheio de conteúdo nas lives, hein! Vim tentar Vim tentar Gueste Brasil Tamo junto, hein! É paixão, pode crer Sem querer É paixão, é paixão, vamos cantar um tiê Que pediram tiê, vamos junto! É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode fingir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão quem me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar No jeito de encarar Você a noite anda com o meu juízo Linda! Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu fiquei meio parado te olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode fingir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Que bate forte Bora! Que só não pifou porque tem sorte Vamos de pagode, ó Fica à vontade, tá? Cês tão em casa e fiquem em casa Bagulho tá doido, hein, filho? Vamos junto! Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Capitando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso do que vou fazer Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso do que vou fazer Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar Ó o pagode, ó o pagode, ó o pagode Vamos junto, vamos pra lá Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço no Leandrinho E um beijinho em minha cinderela E aí, gordão O Artuzinho vai levar o beck Que a festa vai rolar até tarde E avisa pro Vagri Red Bull Tenha vontade Vai ficar legal Aguarde na Coab do maior ascal Em frente à lanchonete Sambando e fazendo um grande carnaval Vamos junto Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Aí, leandrinho E o pipoca vai levar o beck Que a festa vai rolar até tarde E avisa pro Vagri Tem gelada A vontade Vai ficar legal Aguarde na Coab do maior ascal Em frente à lanchonete Sambando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Aguarde na Coab do maior ascal Maior ascal Você que tá assando aquela carne em casa Tomando uma com certeza Porque live tem que tomar uma, filho Chega junto com a gente, tá? Envia o link pra todos os seus amigos aí Comenta, faz pedido Pede aquele alô Que o alô é mais gostoso E vamos junto Alô, fiado, pede Já botou o biquíni? Vamos junto Tô te vendo Tô sentindo Tô chorando Tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar No cinema No chupinho Um abraço No escurinho Me dá um beijo pra somar Vem! Geladinho Saboroso No teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Bora! Geladinho Saboroso No teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Alô, família Quem é a raiz? Quem é a raiz? Vamos junto! Lá, 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 Já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca E o violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina E pobre da Zim Bora o isto Da nossa canção Se hoje somos folhas mortas Metais em sultina Fechada a cortina Mas e o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgota O show pede a razão Vamos juntos! Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasando o Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar Nosso amor vai continuar Bora! Lá, 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 Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar Facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar Nem me emitir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Onde? No samba eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Vou te admirar Vou te admirar Nem me emitir por castigo Pois corro Corro sim Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Onde, gente? É isso, família! Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Não, eu não estou Palmas, gente, palmas, por favor Estúdio, palmas, por favor, estúdio Dá um som menor pra mim devagarinho, aquele Aí família Pra você que tá tomando uma Vamos tomar a primeira agora, primeira bateria, vamos Tem quantas pessoas aí, Deni Ré? Quantas? 600 cabeças Tamo junto aí família, obrigado hein Continua compartilhando Se a gente chegar a mil tem surpresa Eu tenho duas surpresas pra contar hoje hein Bagulho tá doido Se chegar a mil Nós vamos virar a doce todo mundo aqui E vai ter uma surpresa, valeu? E o Winston vai dançar sem camisa, não é o Winston? O Winston tá aqui hein Vamos junto Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pá Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Aqui Até parece que adormeceu O que era noite amanheceu Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Lá fora é chuva É temporal E todo céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Todo mundo Todo mundo dos grupos de pagode Fortaleza aí ó Sitam-se abraçados tá família A gente tá junto E todo céu vai desabar Vem Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pá Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Aqui Aqui Até parece que adormeceu Qualquer noite amanheceu Qualquer Qualquer noite amanheceu Qualquer noite amanheceu Qualquer noite amanheceu Qualquer noite amanheceu Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Lá fora é chuva e temporal E todo céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama da arte do Pepeu Alô Pepeu, meu irmão, eu te amo, tamo junto Vamos junto, canta comigo, vai! Eu era feliz sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei Ao meu grande amor, como eu vacilei Tô doente de saudade Tanta curtição, tanta liberdade Tanta zaração, tanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Mãe te farra, madrugada E agarras Não te magoar Pode confiar, foi preciso perder Eu começo, hein? Pra aprender a valorizar A mina de fé, foi preciso perder Não, de lá pra cá, de lá pra cá A mina de fé Vamos junto, aê! Vem! Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu e as Caipora Vou-me embora agora Vamos junto Na velocidade Alô, Manaus Tamo junto Curitiba também Teresina, Piauí Geral Alô, Fortaleza, Ceará Bom demais Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Em troca, ganhei Em troca, ganhei Em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Ocupado e ladrão Por tentar ganhar seu coração Eu te dei Te dei carinho, amor Em troca, ganhei Em troca, ganhei Em gração Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Foi a Caipora Vou-me embora agora Na velocidade da luz Ou quem sabe o canguru perneta Eu vou solitário e frio Moleque é frio Lembro da gente namorando Embaixo do chuveiro A ponto de incendiar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente namorando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E na cozinha namorando Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Deixa rolar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá ligada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer, basta dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar dessa vontade louca Lembro da gente namorando embaixo do chuveiro Vendo banheiro e não dá Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Intimistas, me namorando com a cozinha do feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Bora! Lembro da gente namorando embaixo do chuveiro Vendo banheiro e não dá Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Intimistas, me namorando com a cozinha do feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Essa música é boa, vamos junto, vai! Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Deixa rolar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim, volta mulher Que eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente namorando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E na cozinha namorando dentro do fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Cheia de manias, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Dominão meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer O Barcelona tá em campo, não quer Então me ajude a segurar Essa barra que vai gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que vai gostar de você Vai! Digue, digue, digue Digue, digue, digue Digue, digue, digue Se eu tô na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que vai gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que vai gostar de você Bora! Digue, digue, digue Digue, digue, digue Digue, digue, digue Vamos junto, família! Vamos simbora! Digue, digue, digue Digue, digue, digue Ela é o namorado dela, e minha namorada Não pude nem me defender, levei um golpe da paixão Não sei nem conseguir conter, a fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar, tentei disfarçar Ela me provocando, acontecer não deu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar, sorriso malvado a dor Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela é o namorado dela, aquele corno Vamos juntos! Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela é o namorado dela, e minha namorada Ela é o namorado dela, e minha namorada Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela, e minha namorada Que não era amor, que tudo que fizemos No só momento, deixou de existir Estamos sem vista, né? Entendi que o fim foi o melhor Só assim podia enxergar Estava tão perto, e eu feito tolo Nem percebi, que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal Se na vida hoje tem que aproveitar Eu não sei não, hein? Eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Buscar de olhos com seus sorris Eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal É isso E vamos que vamos, né, família? Canta um exalta Pensa um exalta Penso em você Todo dia Nossa cama vazia A saudade judia Lembro logo das noites De amor com você Eu juro não dá pra esquecer, não Teu jeitinho manhoso Me pedindo baixinho Carinho e beijinho E eu me derretendo De tanto prazer Louco por você Depende de nós Pra felicidade voltar a sorrir Te peço uma chance Pro nosso romance de novo existir Se alguém perguntar o melhor é mentir Dizendo que tudo acabou E a nossa paixão vai ter mais sabor Vem, vem meu amor E se você me pede um beijo eu vou Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você eu sou Meu lado tudo, volte por favor, vem Se você me pede um beijo eu vou Eu tô doidinho pra fazer amor Me pede um beijo eu vou Apaixonado por você eu sou Vamos junto, hein? A gente tá começando devagarinho, tá? Só pra você se situar Eu vou cantar agora um Pagode do Revelação que eu gosto Magrugada fria E eu aqui sozinho Precisando te encontrar Onde está você Já são altas horas E eu te esperando Mas não posso nem pensar Que você não vem Pra me aquecer Dessa solidão Não consigo mais sofrer Quero tanto teu amor O tempo parou E eu nem percebi Acho que você chegou Acho que você chegou Quando adormeci Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração Eu não fiz por merecer Tanta solidão Eu preciso de você Aumenta um pouquinho, vai Não consigo te esquecer Fica do meu lado Alô, mesura Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração Eu não fiz por merecer Tanta solidão Eu preciso de você Estou apaixonado Não consigo te esquecer Fica do meu lado Alô Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor Não bebe não a banda, hein? Ah, nas ruas Faz meu olhar Fica te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom No casaco de visom E aquele beijo Beijo na boca de língua Ah, com os amigos Vou jogar Viado mede Cadê o meu story de biquíni, hein? Quero ver! Bora! Me liga Me manda um telegrama Que eu vou Que eu vou até lá Vem! Eu vou Que eu vou até lá Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Os cara amassada Me liga É nóis, pô! Me manda um telegrama Os raduncisa Uma cara de amor De amor Que eu vou até lá Vem! Eu vou Que eu vou até lá Que eu vou até lá Que eu vou até lá Pra te amar Me desenhei Com bagstar Pra não sofrer em vão Pra te amar No sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E Certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Canta em casa Canta em casa Vai! Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vamos junto! Mas a minha lágrima O Felipe A minha voz do peito Se liberta Não foi Pois não foi em vão Alô galera do Sunset Um beijo pra vocês Você pra mim Todo mundo aí Rato, Marcelo Pimpão Alô Mário Alain Emmanuel Toda a galera aí Manda um beijo Pra galera do Free Fire Galera do Free Fire tá aí Alô Erisvan Bem mundo de gelo aí Pai Vambora Eu esqueci até a voz Lembrei Se toda vez que a gente se olhar Bater saudade De terra e caída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar Da tua vida Eu sei que não devo Mas não vou negar Quando você me liga Vambuzinho! Arrepio o corpo todo Dá uma onda diferente Tanta mente vulnerável A alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Ter sorriso se esconde Quando chama não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou compensar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Vá! Será que a gente volta de uma vez? Vem! Será que a gente dura mais um mês? Já passamos os oitocentos E corre atrás, morde as costas Se fica fuda é pior Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou compensar que não Meu pau na tua mão Não quero despedir Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Não quero despedida Caralho Vai não Vai não, vai não Não sai da minha vida Ó o pagode Essa busca é pro meu parceiro Luizinho Luizinho tá assistindo aí Alô, petisco De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Isso é que é preciso caminhar Com muita fé Pois Deus só dá a felicidade A quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Isso é que é preciso caminhar Com muita fé A cabeça da cabeça Vamos junto Vem! Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Tem que ter o que, família? Dignidade Ter lealdade Coisas que o pai alegre Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Leandri Me ensinou Bate na palma, vem! Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remar de acordo com a maré Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo que pesto aqui doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remar de acordo com a maré É nossa! Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo que pesto aqui doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Segura o pagode Segura o pagode Segura o pagode Vambora, vambora! Que pagode gostoso é esse, hein? O calor não tava normal em Fortaleza não, hein? Balança! Estava satisfeita só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo! Eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Mas Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois Às vezes penso em um sonho impossível Um aí um dosão terrível Será? Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do teu coração Se abrem sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser Então Não importa como, onde, quando eu vou ter Olha o balanço, vai! Vamos! Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme e suas caras Pra quem mudar elas Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Sim, eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te passo um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Vamos, Jô! Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece Do que passou Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos O pagode aí, ó O pagode aí, ó Quando o segundo sol chegar Para realiar as órbitas dos planetas Que os astrofobes estão apresentar Derrubando com a sombra Derrubando com a sombra exemplar O que os astrofobes iriam se tratar De um outro cometa Bora, gente! Quando o segundo sol chegar Vai, família! Para realiar as órbitas dos planetas Pagode da diretoria Tamo junto, hein? Alô, Gaste Brasil Vaguinho, estoura nós Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar E aí, vem! Mas você pode ter certeza Canta em casa, vai! Eu só queria Sem explicação, explicação Não tem explicação, explicação Cara de mocego! Quebra! Não tem explicação Não tem explicação Alô, Gabriel Albu! Meu DJ! Alô, Bruno Ed! Tamo junto também, meu DJ! Saudade de você! Beijo na Carol, na família! Vambora, vambora! Vou cantar uns pagodes que não tem nada a ver, tá? Inclusive, você se inscreve no canal Quem não tá inscrito no canal ainda Se inscreve aí A gente fez um COVID Fala Mansa assim, ó Me escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Mas pera aí O pagode rolando E muita gente Aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar já vou Seu próprio sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Desse surdo do Arturze Ei, pra sul do B Passa aí, eu vou ver Que esse pagode faz milagre acontecer Ei, pra sul do B Esse pagode faz milagre acontecer Ei, pra sul do B Esse pagode faz milagre acontecer Ei, pra sul do B Essa não é Ó o pagode, ó o pagode, hein O pagode não para, filho Posso cantar com o samba agora? Pediram o samba aqui, vamos cantar Deixe de lado esse baixo astral Ergue a cabeça e enfrente o mal E agindo assim será vital Para o seu coração É que em cada experiência Que se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim Isso convirá A dor Balança, vai! Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando e nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar Então luta Então luta, porra Então se abater Vamos lá Só se entregar A que te merecer Eu não estou dando e nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Essa também é clássica Todo mundo pede no pagode Em qualquer pagode do mundo Pede essa aqui, ó Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Vamos juntos, família, vem! Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Tá cada dia mais difícil trabalhar com vocês, viu? Te ensino, te ensino Porque faz assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas onde chegou o rango, hein? Vivendo mais de felicidade NBS! Obrigado, família! Tamo junto! Vamos junto! Destino Acabou a fome Tenha pena de mim Veja bem Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo mais de felicidade Com alguém que me ame de verdade Volta pro sol! Volta pro sol! Nosso samba é mais forte Resiste, mas há quem existe Dizem que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado Coisa sem valor Há quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o passo a torcer Há quem sente que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima Amor e policia Aproveita o samba em casa, família Vai passar, vai passar O samba me acalma É a única coisa que me acalma O show tem que continuar Lalaia, 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 lalaia O show tem que continuar Bora! Lalaia, lalaia Agora não? Lalaia, o show tem que continuar Palmas, 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 palmas Pra você em casa Bate palma aí pra nós Nossa senhora Que calor é esse, mano? Tem solo? Minha banda é foda, pô É o Barcelona Sem estresse Deixa rolar Namorar pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô afim de ir pra romance Agora minha vai, vai dar um lance Pente, rala Cara, cara Minha, cara Te matando de pesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é melhor a fazer Compromisso mais sério não dá Vê se curte essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde a paz Alô, Red Bull! O lance é um lance Assim ninguém perde a paz Deixa rolar Namorar pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô afim de ir pra romance Agora minha vai, vai dar um lance Agora minha vai, vai dar um lance Gente, rala Cara, cara Minha, cara Te matando de pesão Vou tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim é melhor a fazer Largou? Compromisso mais sério não dá Vê se curte essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde a paz Alô, diretamente pra Austrália Meus parceiros Lucas, Valdemar Vamos juntos Carlinhos A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Sunrise Club Muito obrigado, Jorge Paizão Tamo junto A gente se vê Mata a vontade Cada um pro seu lado Até logo, bye bye Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde a paz Vambora Olha o balanço, hein? Começando aqui, vai Lembrei de uma amiga nossa agora, hein, Joves? Aquela que dança Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser O que não te quero É que eu te quero O dobrão Mas Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Desse teu jeito Meio louca Me faz feliz A boca vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você, mulher E se a Globelês um dia me quiser Se não é legal, se não é eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cobrir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Fico com você Vamos dar, se não é eu vencer Eu não me separo de você, mulher E se a Globelês um dia me quiser Se não é me agacete Alô, Leofrenesim Meu ídolo, tamo junto Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cobrir de ouro da cabeça aos pés Vem você se assar a carne pra mim aí Vamos dar, vamos dar Um, dois, três Opa, Pipoca, tudo bem? Não, não, vamos ver Vamos de novo É ao vivo É ao vivo É ao vivo Mas o Pipoca já caiu no pagodeiro Alô, pagodeiro É ele aqui, viu? Nós nunca fomos no pagodeiro Pagodeiro, dá só honra pra gente aí Por que o povo tá me ligando, mano? Não adianta Vambora Um, dois, três Arturzinho no surdo, compadre Turma do pagode Sabe, eu sou um cara Não pedi muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Você só pensava ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, um cachorro e um colchão E nem muito espaço Tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém Que me dê valor Não canta agarradinho Só curtindo o amor Pra esquecer a vida Filminho comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Filminho comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Sabe, eu sou um cara Sabe, eu sou um cara Não pedi muito da vida E já me contento com um pouco de atenção Você só pensava ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, um cachorro e um colchão Tem muito espaço Tem muito espaço Tá faltando alguém Nessa situação Tá o melhor do Brasil, compadre Preciso de alguém Que me dê valor Não canta agarradinho Só curtindo o amor Pra esquecer a vida Filminho comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Pra esquecer a vida Filminho comigo Cobertor de orelha E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Aí é Netflix, brigadeiro de colher No meio da noite Assalta a geladeira E é tudo de bom, filho O Marcelo da Brava Tamo junto Manda o vinho pra nós, hein? Vambora, vambora Continua fazendo pedido aí Vamos atender o primeiro que tá rolando aí Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E aí, gente, como é que é? Bora viver! Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente junto Nós juntos Mil ideias Uma história de amor E o assunto é Dois amantes Namorando na beira da praia Nada pode ser melhor Pra gente se amar Pé na areia Pé na areia No simultânea No simultâneo Vai ser melhor pra gente se amar Pé na areia A caipirinha Agua de coco A cervejinha A cervejinha Pé na areia Agua de coco Agua de coco A cervejinha Pé na areia Agua de coco Ó, pagode Segura o pagode Segura o pagode Vambora, vambora Vambora É maior, é maior Olha, Leandro É a caipora E a casa inteira Só pra gente Será que pode melhorar Que tal um chocolate quente Olha, é tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Vem pro pagode de quinta É bem melhor que os outros lá Vem Olha no... Alô, Tiago Vila Camaleão Leia a minha mente No sofá da sala Você pega na minha mão Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Leia a minha mente No sofá da sala Você pega no meu braço Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Mudou o pagode Tiago, vambora Lá 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 É ruim de aturar mesmo, hein? É o ponte do bandido Não sei por que quis se esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Mas foi em vão, chegou a fim Vou procurar outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou e esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, melhor me ala quem Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar, brigar até chorar Que eu não vou mais acreditar Demborei pra perceber que você não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder, não Necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor, deixa eu viver Desencana, facilita Gente, o QR Code voltou, pode doar, tá? Doa muito que é pra ajudar a galera na busca dos eventos Vambora, vambora! Desencana, facilita Gente, o QR Code voltou, pode doar, tá? Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Lá, 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 Ai, ele não te merece, fala mal de você, roga logo esse cara, pô, manda ele Tudo bem que eu te vejo, eu te quero mais, 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 roga logo esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim, mas para, repara Ele anda dizendo por aí que você engordou, rapaz, ela disse que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Volta então pra mim, sei os seus defeitos, quero mesmo assim, pra mim tá perfeito O que foi fazer, se arriscar pra quê, só olha pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu, quer mais do que eu, duvido que ele faz amor gostoso como eu Seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir, tenho a novinha atrás de eu Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Eu sou o Eu sou o cara pra você Bora Um, dois, três A volta é de ré Meu barbeiro oficial A mulher Nossa história foi assim Olharam um beijo e mais Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia, no mar Queria tanto com você, uma aventura toda marugada Senhora marcada, sem limite Gente da tatá, vem! Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita a sua vida e vem essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Alô, Iguatú, você é Larissa Bandeira, dona do Iguatú Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo essa emoção Não tem por que fugir dessa atração Alô, Messura Um beijo pros professores Alô, Quildão, segundas intenções, minha escola Te amo, Quildão Alô, Juninho Alô, Flavinha Alô, família Vieira Nossa história foi assim Olhar um beijo e vai Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz o samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Eu vou usar o meu talento pra te impressionar Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te dar carinho você vai gostar Dá tempo pra imaginar aonde vai parar Tudo pra te impressionar Eu tô com as luzes, você vai pirar Já tá na luz de vela pra te impressionar Estoura um champanhe se você topar Já comprei até buquê de flores E uma rampa nova pra te ver Rosa linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Se quiser, eu sou do céu de dor Só pra colorir o bom jardim A flama é essa mesmo E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma rampa nova pra te ver Alô, Bambam Alô, mamãe Alô, Renata Vovó, Sarinha Samba colorir o bom jardim Alô, Débora Galera do Carnaval RJ Um beijo, hein, família Jaquim, segura a onda Eu tava pensativo Então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cabaquinho Fiz o samba bonitinho pra te ver sambar Vem Bate na palma da mão Você em casa, vem Vambora Mais um pedido aí A live do Felipe Vamos que vamos Da lua Oh, saudade da saideira O melhor domingo do Brasil Quer saber Tudo tem um porquê Alô, Caio Balanço Social Amanhã tem live do Balanço Tô legal Alô, Adinho, beijo Quero mais é viver Alô, solteiros, cantem com a gente Antes só do que ser Sei que vou Sei que vou Encontrar Diretriz Pro meu coração Palma da mão Enquanto eu não encontro Eu vou curtir na vida Enquanto eu não encontro Eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro Eu vou beijando em boca Da lua Da lua Enquanto eu não encontro Eu vou padalando Enquanto eu não encontro Eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro Eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro Eu vou curtir na vida Vambora! Gindim da Tatá, o melhor de Tim Gourmet do Brasil. Alô, filha, camarão, Tiagão, o cheiro do Dedé. Quer saber? É isso. Vamos fazer um solito aí, compadre, pode ser? Aquele sol maiorzão, bonito, né? Ele mesmo, chocolate sensual, o Jão Oliveira. Vambora! Como é o começo aí mesmo? Não é essa não, pô. É essa aí. Amor, mais uma vez eu me atrasei. Eu sempre di a hora, no caminho eu me lembrei. Que essa noite era importante. Hoje faz um mês Que os nossos olhos se olharam a primeira vez. Vamos pagar hoje aí, vem família! Amor, Receba as flores que eu comprei Da cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é o meu coração Tá em casa, canta! Vem, vem, vem! Eu Já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Não chego tarde Estrelas De cidade Encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos seus braços Me enxuguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon De Neon Vem nos seus braços Eu me enxuguei Vou cantar a música Só pra castigar agora, hein? Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil De terminar Bora Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre A primeira namorada Vai sair de mim for nada E nem pensa em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver Pode a gente ter se enganado Nossa história aconteceu Num tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender É o pagode, ó Será que é melhor Agora eu ser sincero E falar Ou será Que é melhor Guardar esse segredo Porque se você se afastar de mim Eu vou sofrer Perder sua mensagem Não vai ser legal Teu medo de estar confundindo Mas o que eu tô sentindo É especial Você Meu relacionamento com o viado Sabe tudo o que penso E que eu quero Que Deus me perdoe Se isso for errado Se estou com ela Eu te desejo Eu sonho cometer Esse pecado Se eu criei coragem Pra falar Pode crer que o meu coração Está apaixonado Olha o pagode aí Olha o pagode Olha o pagode Olha o pagode Quando eu começo A cantar esse pagode Eu não choro, hein? Vamos cantar o Mumuzinho Agora Alô, Mumuzinho Força, hein? Boa recuperação, Mumuzinho Quem sou eu? Não sei quem sou Quando estou com você Me sinta artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está O teu juiz Aonde foi parar Perco o sentido É só você chegar Com essa vontade De me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Apontei Teu coração E atirei Apostei Nessa paixão E te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Mumuzinho A gente te ama, hein? Boa recuperação Tamo junto Muito afim Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora numa nova tentativa Diante do que houve Não vai dar Eu consigo pensar Quer saber? Talvez eu queira mais do que você Mas só que eu não vejo outra saída Você passou da conta e do limite Te amo Mas é melhor viver sozinho Sofrendo do seu lado Eu te amo Mas é melhor andar com isto Do que mal acompanhado Eu te amo Você duvida Mas minha vida Toda vida foi viver A sua vida Não esquece, meu bem Não esquece que eu Te amo Eu te amo Te amo Me dá um dó maior Dó maior Dó maior Vamos fazer mais pedido aí Essa música é da lenda Cara que eu sou muito fã Rodriguinho A estourada com menos é mais Dedicar essa canção também pro meu parceiro Rafael Ribeiro O Ribeiro Ele ama essa música Vai Ribeiro Vamos pra agora Vambora Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Vai Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você que sou pra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente ter a outra em seu lugar Mesmo assim você que sou pra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar E a tarde fatalmente ter a outra em seu lugar Me dá um ré maior Me dá um ré maior Vambora Alô Renatão O Renatão ama essa Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Porque você não cola do meu lado Vem comigo Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de China é quente Vambora Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já tem vindo Sorria o nosso amor Eu quero ver Alô Rildo Meu gerente Estourado Vem Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome Eu quero é meu 600 Bora Sorria que o prazer Tá vendido Só o nosso amor tá dando Eu quero ver Palmas, 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 gente Palmas, por favor Muito boa Alô, Red Bull Obrigado, Red Bull Opa Vamos junto Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Alô, galera do Carnaval da RJ, hein Alô, Caê Beijo Eu ando desacreditado Demais E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante Do meu coração O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Vamos junto Aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante Do meu coração O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver É de eventos Tamo junto, Ricardinho O amor Eu amei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante Do meu coração O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Aí você vem Aí você vem Aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Raul, Carles e Bebidas Alô, tio brothers A melhor do Brasil Quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Já era, já era O amor Já era, já era Ó o pagode, ó o pagode Vambora, vambora Canta mais um sorriso maroto Vambora O Barcelona tá em campo, hein? Se é pra viver o grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Foi desatento Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Verei você o que mudou E se é preciso eu muda Ouvi-se o silêncio de mulher Ver os sinais que vão cedar Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor Se levei tempo demais Deixei uma poção de coisas pra trás Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Olha o pagode aí, gente O pagode não para, hein? Eu queria O Mi maior agora O Mi maior Vamos cantar o Raça Negra? Raça Negra Que pagode que é pagode Tem que ter raça negra Eu sempre falo isso nos meus shows Pagode que é pagode Tem que ter raça negra, filho Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Quanto em casa, quanto em casa, vai Hoje é você que está sofrendo, amor Danada Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A louca Louca paixão Louca paixão, nosso respeito e carinho por vocês, professores Bora Que pena Que pena Alô Gilmar Cheiro Que pena Alô Quildão Tá ligado? Tomando um ano aqui, Quildão Que pena Quando eu começo a cantar pagode eu não consigo mais parar, Vaguinho Bagulho Bagulho é doido, hein É isso aí Mais um pedido aí Quem pediu nossos sentimentos As antigas Bora Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu bem, não sei o que fazer Alô Aleph, meu cozinheiro, meu chefe Pra você que gosta, hein Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Derrubou um negócio Que me traz tanta felicidade É meus sonhos tão lindos Vou viver Eu vou me declarar com a voz do coração Olha você dos ok, banda Como é que é? Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Em todas as estrelas Você em casa, vai! Ajoelhar e dizer Seu grande amor é você Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu bem, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar com o estão Que me traz tanta felicidade Meu xador É o seguinte, ó Faz o story agora da gente dançando E marca nós Eu, Filipinho e Instagram Vem! Eu vou me declarar com a voz do coração Olha você nos olhos Filma, filma! Depois de dar uma caixinha com o anel Esquerda e direita, esquerda e direita Ajoelhar e dizer Eu vou me declarar com você Olha o pagode Olha o pagode, olha o pagode Pediram muito essa música Lá no meu Instagram, vamos lá Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Diz que eu te amo e que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café E encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no meu carro e ligou o som Se tô de javan, foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Alô pagodeiro, vem com nós Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Agora é o seguinte A banda toda cantando Dá palma na mão, vai, vai, vai Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou tentar continuar a vida sem você Vamos lá, o pagode, gente Eu vou começar a chorar, vai ficar complicado Me dá um lá maior, vambora Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra metade Ela, aí eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Eu não pude conter Ela mexe, família Ela mexe comigo E pior que não sabe Vaguinha, atenção nos pedidos Vaguinha, atenção nos pedidos, hein Vamos já atender mais pedidos, hein Ela, aí eu morro de amores por ela É de eventos Alô, Ricardinho Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Se ele é o Mbappé Se esse poço é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Bora! Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Não sei Não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração Olha o baguagem, Lebrinho Vamos fazer shortinho Só entropeia pedindo isso aí É lembrar o Boca Louca Alô, Luciano Direto da Miss da Holanda Roterdã Um beijo pra você, meu querido Essa é pra você Que gosta de Boca Louca Vai Alô, Jonathan Homem do Sapato Te amo, parceiro Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Já fiz de tudo pra conter Não consigo evitar Matheus, eu te amo Vai Ela quis amor Eu quis só prazer Alô, Ricardinho Vem aqui, vem aqui, Ricardinho Vem aqui, filma aí Filma aí, filma aí Vem Ela quis amor Não, vem com a câmera Vem com a câmera Vem com a câmera Vem com a câmera Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Matheus, eu te amo É nóis Passa o álcool em gel Pra não ter erro, hein E você chegou Atrasadinha Mas tava tão linda Que eu até deixei passar Vambora Alô, Red Bull Obrigado pelos energéticos, hein Família Obrigado Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Alô, pagode da diretoria É nóis, hein Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixar com o Winston Que com o Winston Tem o dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixar com isso Que com o Winston Alô, Pedro Campos Tamo junto Meu cone Hoje eu te beijo Pronto Bora Alô pra galera do grupo Cada cachorro Alô Rubens Bruno Gilberto Sobral Mateuzinho Lucas Gustavo Toda a família Rui Fábio Júnior É nóis Hoje eu te beijo Pronto Mas gosta de boteco E de cerveja De garrafa Vambora, hein Eu quero dedicar Essa música Pra galera Na praia de Iracema Você vai entender por quê Bacana Como tá legal aqui Você é sempre Um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole Desse São Brás Hoje eu te vi Trocar na roupa Tá bonita demais É doce Você tem um jeito doce Meu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia Se eu acho que devo gostar Independente do que acontecer O meu sorriso Volta e meia Vai permanecer É doce Você tem um jeito doce Alô Cleitinho, papai A bênção É doce Mas gosta de boteco De cerveja De garrafa Que nunca ligou E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você do lado Gosta de boteco De cerveja De garrafa Que nunca ligou O que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim É doce Você tem um jeito doce O teu olhar é doce É doce Segura o pagode Vambora O pagode não para não Vambora Vamos cantar o pagode Lá menor Vambora Vambora Pra galera raiz Vambora Quando eu te vi Pela primeira vez Me cantei com seu jeitinho de ser Alô Pequeno Detalhe E no seu sorrinho Em cima é somar Se eu embolava Desculpa, hein Também bebo O momento em que eu conheci Você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida a procurar Alguém viado pede Cadê meu story de biquíni, hein Tirar de vez do peito a solidão Já tentei, não dá pra esconder O amor que sinto por você Ela é um desejo, encanto e sedução A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Gueste Brasil Alô, Ami Sadai Bandido Pai mal, pai mal Vambora, apagou